Vamos lá pessoal, hoje nós vamos falar sobre sucumbência. Professor Júlio, o advogado pode ser condenado a pagar sucumbência por um juiz? Não, a resposta é não. Sucumbência, quando tem justiça gratuita, não há o que se falar sucumbência. Mas quem paga a sucumbência? A parte vencida, ou seja, aquele que perdeu, paga a sucumbência ao advogado que ganhou. Existem casos que a sucumbência é recíproca, ou seja, o advogado ganha parte e perde parte, ou seja, parcialmente procedente, todo mundo ganhou e todo mundo perdeu. Então, existem sucumbências para ambos os lados. Quando tem justiça gratuita, não há o que se falar em sucumbência. A justiça gratuita, se você tem o deferimento dela, não há o que se falar. Infelizmente, gente, é um assunto muito polêmico, é um assunto contraditório e objeto de muitas dúvidas. Então, professor Júlio, o juiz me condenou a pagar sucumbência por um advogado. O que você pode fazer? Procure a OB, procure o setor de prerrogativas, peça que a OB atue como amigo escuro. Eu, particularmente, fiquei muito desapontado, apesar de fazer parte de algumas comissões da OB, o atendimento, achei, isso hoje, acredito que a minha vai melhorar, mas muito ruim, muito fraco. Aconteceu um caso recentemente, onde o juiz condenou o escritório a pagar sucumbência, só que era a parte que tinha que pagar sucumbência, não o escritório. E a OB demorou muito para responder o setor de prerrogativas, isso em São Paulo, muito triste isso, infelizmente aconteceu, não sei se é um caso específico, mas demorou muito. A OB tem que ser rápida para atuar no setor de prerrogativas, para aparecer o processo como amigo escuro. Então, o primeiro ponto seria, de fato, chamar a OB para participar do processo e seguir protegendo o advogado e os advogados da classe. O segundo ponto é você fazer uma reclamação no CNJ, você pode fazer uma reclamação na cojudoria do juiz e também na ouvidoria, e deve fazer, tá gente? Isso é importante. E pode até peticionar nos autos para deixar isso público, porque o seu cliente precisa entender que a sucumbência não é o seu cliente, não é você que vai pagar, é o seu cliente se ele perdeu, tá? Então, ponto importante. Quando nós falamos de sucumbência, sempre, gente, que o cliente vai assinar um contrato, é um trabalho para explicar para ele o que são honorários contratuais, que são diferentes de honorários sucumbenciais. É necessário que o cliente seja ciente disso, caso contrário, depois há confusão. Então, explique para o seu cliente. Honorários contratuais é aquele que você combinou com o seu cliente. Sucumbência, se perder, se não tiver, justa gratuita. Honorários e sucumbência são honorários pelo qual a parte vencida no processo é obrigada a arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. Tal direito é previsto na lei, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, AOB, em seu artigo 23, afirmando que esses pertencem ao advogado. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, também em 2015, em seu artigo 85, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar-se honorários ao advogado do vencedor. Tá? Então, importante. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.